Ó, atenção, atenção, tem reclamação por parte dos convidados do casamento da Isis Valverde. Peraí, o pessoal foi convidado pra uma festa badalada, uma das mais badaladas do ano, e os convidados de casamento só reclamam, viu? É sempre assim, né, Joutinho? Quem manda dar festa? Não dá festa. Foi coisa com a comida. O que aconteceu? Foi coisa, olha, pelo visto o pessoal passou fome no casamento, porque alguns convidados saíram do casamento e foram... Não foi pra pizzaria, foi pra uma famosíssima rede de fast food, que eu não vou falar nada, mas o que que não vai ficar fazendo propaganda pra esse povo? Foram pra uma rede de fast food, comei lá, lanche, hambúrguer, sei lá o quê. No final da festa foi todo mundo lá pra comer lanche. O que significa isso? Que eles não gostaram da comida. Uma festa de rico não tem comida. Eu gosto de festa de pobre. É isso, a festa boa, entendeu? Você já tem que mandar aquele sanduíche de pernil. Ou de canilona. A batatinha pingando no óleo. O homem adora coxinha. Batatinha com vinagrete, coxinha empadinha. Que binho, que binho. Outra coisa, tem mais um detalhe desse casamento que eu não tinha contado. Então hoje você tá cheio de detalhes, hein? A Isis tinha divulgado que ia pagar a festa toda do próprio bolso. Foi tudo mentira dela. O que que é isso? Ela fez um post agradecendo os brigadeiros, o bem-casado, o buffet, olha lá, tá tudo ali, os arrobas. O buffet, as bebidas, o chinelo que dá de presente pros convidados, aquele chinelinho. O cerimonialista, a filmagem do casamento e a casa de festas. Não tem problema nenhum ela fazer o jabá dela, mas não vende, finge que vai pagar do próprio bolso que é feio. Olha, e se ela tem condições de fazer esse jabá, melhor, hein? Olha, sorte dela. Você pode dar uma festa toda paga. Sorte dela. A Banna, que você hoje é tá aqui, tá, hein? Mas não pode mentir falando que pagou. Aqui a gente desmascara tudo. Não morda a língua, que se você morder a língua, você morre, hein? Você tá venenosa demais. Então o problema é o seguinte também, é de graça, mas é uma porcaria, ninguém ficou satisfeito na própria comida. É, que adiantou, pessoal? Eu tô nada. Ô Lombardi, isso quando morrer, isso quando morrer... Vai ser uma com um caixão pro corpo, outra pra língua. Dois caixões, a única mulher a ser enterrada com dois caixões. Ah, meu Deus, que... Não muda de assunto, né? Tá amarrado.